Música Ora, boa e salto bem? Daqui que eu falo com vocês é o Bumbler e estamos aqui com mais um vídeo E desta vez a gravar a Rocket League Uma nova série no canal que vai ser tipo Pintar carros, decorar ou Então, personalizar como vocês preferirem dizer E desta vez Eu não estou para personalizar qualquer carro Sim, porque quando eu digo personalizar, pintar ou isso É com referência em alguém E desta vez eu fui escamar a Queen E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que eu vou pintar como ele é E caracterizá-lo por um símbolo que eu uso Ou como ele é conhecido Isto pode acontecer com qualquer personagem De desenho animado, de séries e para aí vai Por isso já sabem, deixem eu a próxima personagem A próxima pessoa que vocês querem nos comentários E vou também vos dizer para No final do vídeo, quando eu mostrar o carro Avaliar em 0 a 10 Como o carro ficou parecido ou não Com a referência que eu usei Está bem, pessoal? Por isso, para lá começar Vamos começar aqui, eu logo escolhi o carro É o Takumi Eu já decidi isto Eu vim de há pouco E, é pá, é o Takumi Takumi é o Fisca-ma-Queen, meus putos Não acreditam? Então vamos ver se o nome vai ficar parecido Para lá Em partes de pintura Temos aqui isto Este Este Não tem risca, mas por isso não vamos meter com risca Também não tem estas merda em lixo Só tem tipo um trevéu à frente Este parece-me ser o mais parecido Parece-me ser mesmo o mais parecido Começamos a meter Vamos tratar da pintura A pintura a ser um vermelho A ser um vermelho clarinho Mas vamos meter este aqui antes Aqui é um amarelo Um amarelo Forte até Um deste amarelo Este amarelo é forte, é fixe Em partes de texturas Eu curti assim A textura Está fixe Eu vou fazer a parte aqui azul Como é claro Porque pronto Vai ficar parecido E eu quero um Fisca-ma-Queen Não quero um Um Blue McQueen São lá Mas pronto Começando agora Em partes de rodas Eu sei que tenho aqui umas rodas Estas são as rodas Estas são as rodas do Fisca-ma-Queen Não podes dizer que eles são um puto São Pronto Já está Inserido Em partes de turmo Do Fisca-ma-Queen Mete estas estrelinhas Que acho que é o mais parecido Eu pensei em ter tipo relvão Mas um barulho é feio Mas tão feio E que até acaba por te Lichar o jogo Por ser um barulho tão feio Agora as estrelinhas Está fixe Faz lembrar o Fisca-ma-Queen E qual é o símbolo que ele usa? Em partes de chapéu Eu não estou a ver nenhum símbolo para ele Não estou mesmo a ver Eu não vi Não vou meter uma aurela Nem nada disso Porque pronto Não caracterizei nada O Fisca-ma-Queen Mas eu sei que há uma coisa Que ele é conhecido Como o relâmpago O relâmpago O relâmpago também Então por isso mesmo Eu vou-lhe meter um relâmpago Com uma antena Onde é que está? Está aqui Relâmpago Manos Eu acho que já está Deixem ver Em princípio Já Está feito Este é o nosso Fisca-ma-Queen Mano Se gostaste deste vídeo Deixa o teu like Mete 0 a 10 A pontuação Como achas que ele ficou parecido Com o Fisca-ma-Queen Ou então se não ficou parecido Mete 0 mesmo ali Foda-se caralho Isso é uma merda Não ficou nem nada parecido Caso achas que ficou igualzinho Mete 10 É claro que é possível Ele ficar igualzinho Mas eu tentei Espero que tenham gostado Caso queiram mais vídeos como estes Deixem aí o vosso like Estourem aí com um like Pois eu vou ensinar-vos a personalizar o vosso carro Parecendo-se com alguém Entre aspas De uma série do desenho animado Ou de carros em si mesmo Espero que tenham gostado Se gostarem deste o vosso gostei E por isso Fica bem E Fui